Música Eu tava aqui pensando se eu fazia ou não uma crítica a Han Solo ou uma história a Star Wars porque parece que o público não tá assim tão interessado por esse filme mas como eu sou fã de Star Wars eu preciso fazer até em respeito ao público do Nerd Rabugendo Mas antes... Anos antes dos acontecimentos naquela cantina em Mos Eisley, em Uma Nova Esperança Han Solo era um jovem criminoso nas ruas de Corellia que sonhava com uma vida melhor junto com a sua namorada Kira No meio de uma confusão ele se separa dela e sai do planeta para se juntar ao exército imperial Durante a sua missão imperial ele conhece o Chewbacca e os dois se juntam a um grupo de criminosos liderado por Beckett e depois de um trabalho mal sucedido eles passam a ter uma dívida com a Aurora Scarlatti uma perigosa organização mafiosa liderada por Dryden Voss E junto com a Kira ele se encontra com o não confiável Lando Calrissian e sua robô L337 e a nave Millennium Falcon e nela eles partem para uma nova e perigosa missão Eu fiquei com a impressão de que tudo o que aconteceu durante a produção e filmagens de Han Solo Uma História Star Wars pareceu maior do que o próprio filme que conta a história do jovem Han Solo Os diretores Phil Lord e Chris Miller que ficaram famosos pela bobagem Lego o filme foram contratados por Kathleen Kennedy, a mulher que realmente comanda o universo Star Wars nos dias de hoje e a ideia até que parecia ser boa, trazer sangue novo para a franquia e oferecer uma linguagem diferente para o fã de Star Wars Cinco meses depois de começarem a filmar os dois foram demitidos O modo de trabalho dos dois era irreverente e eles improvisavam muito e a Kathleen Kennedy achou que eles estavam passando longe demais do conceito Star Wars Sem contar os rumores sobre a atuação de Alden Airen Reich, o ator que interpreta o jovem Han Solo que lhe deixava muito a desejar Para apagar esse incêndio foi chamado Ron Howard, diretor com dois Oscars no currículum que trabalhou em American Graffiti, o primeiro filme de George Lucas E aí começaram as filmagens para deixar o filme do Han Solo do jeito que a Kathleen Kennedy queria Isso tudo me deixou com a expectativa lá embaixo Eu estava esperando o pior, não tinha nem vontade de ir ao cinema para ver essa bomba que parecia se formar Acontece que Han Solo é divertido muito melhor do que eu esperava Uma sessão da tarde que serve para passar o tempo sem compromisso É divertido, mas esquecível, cheio de potencial, mas com mais fanservice do que história A existência de Han Solo parece não fazer muito sentido Serve apenas como uma ferramenta para alimentar a necessidade dos fanboys de explicação Para o que não precisa ser explicado, além claro de existir para vender naves e bonequinhos Mas isso é outro assunto Em vez de ficar alimentando os fanboys, o filme poderia ter uma história melhor, mais desenvolvida, mais profunda Quem realmente se importa como o Han Solo conseguiu a Millennium Falcon? A gente já sabia que ele tinha ganhado no jogo de cartas do Lando Calrissian E isso foi contado em 1979 A gente precisa mesmo saber como o Han Solo virou o contragodista Ou o que ele estava fazendo em Tatooine no começo de Uma Nova Esperança? Um enredo parece querer explicar coisas que a gente não quer saber No final das contas, são apenas detalhes desnecessários Que fazem o fanboy se sentir confortável Mas que consomem tempo demais de tela que poderia ser usado para coisas mais interessantes Han Solo é contado como um faroeste Onde um assalto a um trem dá errado E daí tudo se transforma numa corrida contra o tempo Apesar das cenas de ação serem boas São genéricas, esquecíveis E a trama se perde por ser desorganizada e mal desenvolvida A melhor cena do filme é a do assalto ao trem No começo do segundo ato Que me lembrou um pouco o game Shadows of the Empire do Nintendo 64 Mas ainda assim ela tinha certos detalhes que foram mal explicados Para serem revelados só depois Mas sem muita força Depois tem uma outra cena visualmente interessante Como uma com a Millennium Falcon tentando escapar de uns seres espaciais gigantes Parece que nos últimos anos todos os filmes de aventuras espaciais tinham essa mesma cena E o ato final em vez de ser grandioso Parecia óbvio Parece que o produto final poderia ser melhor do que é em todos os aspectos O que me faz pensar como seria a versão dos primeiros diretores Dá para sentir o dedo deles em muita coisa Principalmente nas piadinhas que foram mantidas Mas Han Solo também parece um filme do Ron Howard Principalmente nas cenas de ação com a Millennium Falcon A maior mudança feita por Howard foi inserir o Dryden Voss O vilão da história Que só aparece mesmo duas vezes Apesar da sua importância estar assim no ar de todo o enredo Ainda assim Han Solo entrega um produto bom o suficiente Para que talvez se eu não soubesse de todas as confusões que aconteceu na produção Eu nem perceberia esses problemas Mas aí também eu talvez tivesse gostado menos do filme Já que nesse caso as minhas expectativas estariam mais altas Como eu sei desses problemas Eu percebo que a história foi montada de maneira episódica Para encaixar as mudanças durante a produção E o resultado não parece coeso e firme o suficiente Eu sempre digo que a sua bunda é o melhor crítico de cinema Se você perceber que a sua bunda tem que ir mudada Não é encaixada na cadeira Que você não está se ajustando É sinal que o filme não cumpriu o papel de te jogar em um mundo diferente E isso aconteceu comigo Eu me senti meio incomodado e inquieto o tempo todo Eu não estava tão interessado no que eu via na tela Minha maior preocupação era com Alden Iron Reich Que surgiu como uma promessa em Ave César E estava longe de ser o meu ator preferido para interpretar o Han Solo Sem contar que saiu notícias sobre terem precisado contratar um professor de atuação de última hora Para melhorar as cenas do sujeito Então eu realmente estava esperando o pior Mas apesar de canastrão e de tentar emular demais a presença do Harrison Ford Ele está melhor do que eu esperava O seu Han Solo é decente, sarcástico, meio idiota e otimista Mas o seu carisma é muito menor do que o do ator original O verdadeiro astro do filme é Donald Glover Esse sim carismático e com uma tremenda presença de tela E como a premissa do filme foi entregar todos os detalhes Sobre o jovem Han Solo para satisfazer os fanboys Ele peca por mostrar muito pouco de Lando Emilia Clarke está longe de ser uma atriz que eu gosto Ela parece entediada no papel da antiga namorada de Solo Já o Wood Harrison, que interpreta um personagem que parece que ele já interpretou antes Está bem, tem presença, mesmo com um arco meio sem graça Paul Bettany aparece muito pouco para brilhar O seu voz ameaça pela importância do personagem Não pela sua atuação A profundidade do personagem parece estar toda nas facas a laser que ele carrega Nada além disso E a Android L337 é a personagem mais conectada com os dias de hoje Uma robô feminina com consciência social E talvez por isso ela seja a que mais se destaca quando aparece na tela A dinâmica entre a robô e o Lando Calrissian é de longe a com mais profundidade Apesar de ser muito pequena no todo Não tem como dizer que Han Solo Uma História de Star Wars Não poderia ser melhor se não tivesse sofrido interferência do estúdio Mas essa também parece ser uma desculpa esfarrapada Ninguém pediu um filme sobre o jovem Han Solo Mas eu não sou contra essa linha Uma História de Star Wars Eu até gosto Eu acho legal porque o próprio universo Star Wars É cheio de histórias legais que a gente não conhece O problema aqui é que talvez o Han Solo Seja um personagem grande demais Para uma história fraca como essa Para os fãs das antigas de Star Wars Han Solo é um filme divertido Para o novo fã É uma bela e nova aventura Diversão garantida Mas para o fã como eu Que também é crítico e que exige mais O filme é sim divertido Tem os seus problemas e é nitidamente mal desenvolvido Ele é meio água com açúcar Tem alienígenas, referências, correria Mas nada muito longe do óbvio Apesar de ser esquecível Está longe de ser uma experiência ruim Mas pensando bem Até o título do filme é sem graça Algumas cenas de ação são muito boas E as cenas de ação é o que a gente espera Em um faroeste espacial A robozinha L337 Faz a gente querer saber mais sobre ela Alden Iron Reich Não é um péssimo ator como eu estava esperando E isso foi muito bom Aliás, o filme todo não é esse desastre Que eu estava esperando Logo, isso é bom Donald Glover merece o destaque que tem Ele é um ator muito bom E sabe aproveitar as oportunidades É o melhor do filme A história parece perder mais tempo Fazendo fanservice Explicando bobagens Que a gente não precisava saber sobre Han Solo Do que realmente contando algo interessante É tudo muito pouco explorado Pouco desenvolvido Desnecessário na maior parte das vezes Emilia Clarke É uma atriz completamente sem sal Parece que ela só funciona em Game of Thrones Porque a personagem Daenerys É interessante A sua personagem Kira Poderia ser retirada do filme Que não faria a menor falta Dryden Voss também não acrescenta muita coisa É uma sessão da tarde Boa, sem compromisso Que não oferece nada muito profundo E que você vai se esquecer Assim que sair do cinema Não que isso seja ruim Mas eu ainda esperava mais Acho que é aquele tipo de filme Que você deve ir ao cinema Para assistir Só se não tiver nada melhor passando Qual o personagem de Star Wars Que você mais gosta E por que é o Darth Vader Deixe a sua resposta nos comentários E se inscreva para assistir A mais vídeos do Nerd Rabugento E lembre-se O Nerd Rabugento Não dá dica ruim E aí Oh Transcrição e Legendas Pedro Negri